Vamos lá! Fala galera, como estamos? Bom, hoje é dia de mostrar bastidores de gravação e eu vou mostrar os bastidores do Road to Black Tô indo lá pra Atos gravar e lá eu mostro com quem eu vou gravar o Road to Black Pra quem não conhece, o Road to Black é um programa que eu tenho na BJJ Flix É um quadro onde eu convido atletas e eles me contam a trajetória deles da faixa branca até a faixa preta através de posições E aí eu vou mostrar como eu gravo isso Só que se vocês quiserem assistir o quadro, claro, jjflix.com ou baixem o aplicativo no celular de vocês e assistam Mas é isso, então acompanhem os bastidores do Road to Black Ó, então eu vou começar a gravação Falei que eu só ia contar com quem eu ia gravar quando eu chegasse aqui na Atos Primeiro de tudo, depois do treino Nunca gravei depois do treino, não sei como isso vai ser Segunda coisa, estou num tatame diferente que vocês não costumam, ó, ver na Atos Ó lá, o meu convidado E se vocês quiserem assistir A Angélica apresentou e tem num vídeo anterior aí esse tatame aqui e toda essa parte behind the scenes Porém, quem importa hoje é o meu convidado, Rafael Vasconcelos Tudo bem? Tudo bem, galera? Prazer aí estar participando do programa hoje com a Mayara aqui na Atos Ele falou que ele não se dá muito bem com as câmeras mas ele vai aprender E hoje eu também tenho um assistente Eu tenho um assistente, ó O Matheus Tá lá Fazendo timelapse E a gente tá arrumando as coisas aqui pra gravar Então é isso Acompanha nós Ah, e a gravação é isso Às vezes a gente improvisa Ó, eu usei esse banquinho Porque eu deixei um Eu tenho dois tripés Geralmente eu uso dois tripés Mas eu deixei um no Brasil E aí eu usei um tripézinho pequeno Que eu tenho aqui Inclusive estou usando pra gravar esse vídeo Usei em cima desse banquinho Gambiarra, né? Quem acha que é glamour Daí eu uso a minha câmera Pra gravar Também uso um tripé com esta câmera E o áudio pra ficar numa qualidade melhor Eu uso meu gravador Dou uma controlada de vez em quando Estou usando aqui no fone E uso dois microfones de lapela O meu e do meu convidado E é isso Bastidores, né? Às vezes a gente tem uma equipe gigante por trás E às vezes a gente vai se comandar 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 Acabou, então! Rafael, pra você. Aparece mais pra cá. Como foi pra você relembrar a sua trajetória da faixa branca até a faixa preta? Ah, foi bacana, né? A experiência é maneira aí de poder mostrar as posições, como foi a minha trajetória até os dias de hoje. E como eu te falei ali, foi um prazer pra aparição do quadro, da Maiara aí e da BGG Flix. E é isso. Assiste e compartilhe aí, hein, galera? Então vai lá em BGG Flix, assiste, isso é só o assistidor. Eu adoro fazer esse quadro porque eu sempre saio reflexiva, penso sobre o que eu aprendi. O meu é World to Brown, né? Eu só posso fazer World to Brown. Vai ter que fazer um já, já. Já, já, já. Mas então é isso. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Abraço.